fala galera que quem fala é olímpico você está no lpnp agora sim galera vão jogar prisão dos anciões e é vou jogar a primeira vez né eu vou jogar aqui no dia 28 ainda a primeira vez que eu jogo como que vai ser dar que começar eu volto cada um dos caras caramba são os anciões lhe das boas vindas viva para contar a história é mesmo é abrir o brilho do vergonha começar a rodada vex perdidos no tempo chegaram mate eles têm mortos e fazer o que aqui tem que vir com os outros caras né o varix convoca todos os guardiões caramba olha que da hora essa fase empolgante ah primeiro vai ser os vex né primeiro rodada a gente tem um cara que ia morrer caramba tem um cara boladão aqui caramba como que os caras conseguiram morrer caramba Cadê o bicho? Ah, tarpia! Caramba, como que os caras conseguem morrer no level 28 disso aqui, meu? Caramba, eu tirotei aqui, tá? E de um Sniper. Essa falha aqui vai fazer pé sozinho nesse level 28 aqui. É, fica aí que os caras vão dar respawn bem aí. Galera, acho que fechou. Eu posso me reviver também, eu tenho o Resplendor. Então a gente vai ter uma granadinha aqui. Agora que girou até orbs ali. Inimigos morrem. Você vive muito bem. Acabou? Melhor voltar para a escotilha, não. Caramba, voltou. Vamos esperar aí a próxima rodada. Vamos aí continuar agora no segundo round. Esse lugar aqui que você enfrentou escolas, hein? No último level. Agora são os tecaídos. Nossa, o level 28 aqui é sossegado, né? De boa, não tem... Esse cara não é tão forte. E eu nem estou jogando com a minha melhor arma, que é a visão da confluência. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho para matar. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Ah, o bloco é que você pode reviver o cara na hora, né? Nem precisa ficar esperando um tempo para reviver. Caramba, estou errando para caramba. Vamos continuar aqui que deu um... Caramba, o cara veio um fragmento exótico. Ai, pô, tem que desarmar as minas. Vamos aí. Cadê a outra mina? Cadê a outra mina? Cadê a outra mina? Cadê a outra mina? Cadê? Cadê a outra mina? Cadê, cadê? Cadê a outra mina? Cadê a outra mina? Reforços a caminho. Desarme-me. Desarmar a mina aqui, senão todo mundo morre. Desarme-me. 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 é um feiticeiro obrigado estou pegando uma mina ali cadê as minas que vocês viram? putz, não tem um jeito, tem um jeito demais ai, destruiu a outra ali não estou pegando um outro lado agora estou pegando um outro lado Os inimigos foram soltos. Procure minas. Destrua minas. Tem muito caro aqui na minha cara. Vamos ver. O que é isso? 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 Você conseguiu. Isso aqui é o que está brilhando? Reis estão mortos, você, não. Reis irão mais um round. Vamos aqui agora no quarto round. Os inimigos aqui vão ser os cabais. Não, todo mundo vai pular ali? Ah, isso. Cinturinho já era. Não, cara, eu ia te ressuscitar, velho. Não, esse aqui parece que tá voando. Não, não. Não, se eu for concluído, vamos ver a terceira. Alvo importante, matar ou morrer. Tem um alvo ali. Ah, sim, tem dois caras. Ah, vai ter que matar um alvo, por causa que ele chegue ali. Ah, vai ter que matar um alvo. Mata, que turião Caramba Caramba, tô sozinho aqui Aí, já era Morri nenhuma vida ainda Tô começando aquela roda Aí, geral já era Reforços Preparar para combate Alvo importante Matar Ou morrer Os caras estão tomando dano ali Vai ser geral Não, não conseguiu nem não Caramba, quanto cara tem aqui Tem cara demais Leve 28 é de boa ainda Caramba, agora eu vou morrer Veio até as musiquinhas do cabalho agora Agora vai ser treta, hein Caramba, tem muito cara com Coisa de ouro Mata, 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 mata Errei, errei Matos mais fortes Caramba, agora Caramba Aí, já era Demorou que atrás de mim eu ia atirando Eles estão mortos Aí Vamos dar um pulo para a outra rodada A última rodada A quinta e a última Mata um escravo Mata um escravo Tem que matar um chefe Bele Espera que eu te revivo Caramba Caramba, meu Tô nem dando nada Olha o outro Que tá atirando em mim Até feiticeira também Mata a feiticeira Tem o logo aqui do meu lado Caramba, muito Caramba Olha que tá o rosto DC, né Caramba, senão eu vou tomar Ai, cara De uma maneira boa, hein Ai, caramba O cara tá me fuzilando Ai, cara O cara tá me fuzilando Vou esperar ali O cara me fuzilando Ataca lá Caramba Caramba Caramba, o cara tá bem perto Caramba, não consigo atirar Ah, tô acertando o escravo Sai, caramba Oxi, o cara me travando E aí E aí E aí, vamos rapidão, fez a marca no piso, né? Haha, agora quero ver se não é saco. E eu já se for. Taca ali em pau, pra ver na roda. Beleza igual a outro jogo, né? Caramba, tem cara tudo aqui. Matou? Yes, matou o cavaleiro. Eles estão mortos. Você, não. Vamos ver o negócio que não vai ganhar. Vamos ver o negócio que não vai ganhar aqui. Seu tesouro, aguarde. O cara não ganhamos nem da área não. Ganhamos, pra não ser uma arma exótica ainda. O cara entrou ali dentro. Ganhamos uma arma, hein? Caramba, ganhamos dois bagulho bons, hein? Acho que esse fuzil de fusão eu não tinha não. Ae, caramba, ganhamos duas armas. Não ganhou 28 ainda, hein? Yes! Então, vai ser o final do vídeo agora, galera. Se você gostou, se inscreva e deixe seu like. Olha aí, eu fui o que mais matei esse T10, hein? Vamos ver só o negócio que eu ganhei aqui, a pinão. Caramba, ganhei um equipamento exótico, hein? E uma arma exótica e uma outra arma lendária. Vamos ver aqui, a pinão. Olha lá, ganhamos essa arma aqui, a piedade dela. Canhão de mão. Ganhamos o plano C também. O plano C que já pode ir pra 365 de dano também. Yes! Já pode ir no último level.